Fala meu querido, como é que cê tá? Tudo bem? É, CP Bombadão mostrando aqui pra você que é o mais importante aqui do canal Hoje nós vamos mostrar pra vocês pra que que serve a chave de ferro que eu peguei nesse episódio passado, né? E vamos lá explorar as regiões da Salamandra Vamos fazer algumas coisas aqui, eu anotei Tem muita coisa pra gente fazer, tá? Vamos lá, viajar pra região das Salamandas Pra mostrar pra vocês essa chave, né? Ó, onde que a chave tava? Cara, eu achei besteira eles colocarem aqui, eles podiam ter colocado nesse mapa aqui, né? Ó, ó o lugar, onde que tá? Mas faz parte, né? Vamos colocar aqui nossa parada de fogo E vamos descer aqui de boa, ó Inclusive, eu posso vir aqui, ó Eu acho, ó Abre essa porta A chave do soldado que eu já tinha pego Tem um item aqui, ó Baúzinho Anel da restauração e mais tocha Maravilha, hein? Eu não tenho anel do rei ainda Mas tá de boa Agora Mata esse cara fácil, ó Certo, meu querido Então Envolver em chamas É magia maravilhosa Tá bom Eu ainda não tenho um anelzinho Podemos voltar Para a fogueira Antes de voltar Para a fogueira Claro, nós vamos abrir a porta ali Só que Nós vamos matar Umas salamandras daqui mesmo Dá para matar, ó Como que eu vou matar essa salamanda? Essa magia aqui, ó Deixa eu ver se dá para matar com essa aqui também Essa é curta, né? Não chega lá Boa Tem mais alguma salamanda? Aqui deve ter umas 5 salamandras, tá? Já matando essa aqui já ajuda bastante Vamos descer por aqui Vou usar o item de recuperação de magia Não adianta usar fogo nessa salamanda Que ele dá pouco dano Vai ter esse carinha escondido aqui Posso invocar um companheiro Vamos invocar, ó E aí vamos abrir a porta aqui, ó E aí, meu querido Aqui não tem item nenhum para a nossa classe Porém Vou dar uma explorada aqui Olha ela aí Pouco dano, né? Cara Vai fora, fia Maravilha Maravilha Vamos usar um anelzinho aqui De proteção de fogo Acho que não precisa não Não vale a pena, não Ah Vou com arma Que é uma arma mágica É muito mais interessante Então Vou usar a espada lunar mais 3 Com essa salamandra Deixa eu ver quanta salamandra tem aqui Ali pra cima tem outra A chave de ferro pesada Não faço ideia onde que abre Não lembro E vou usar uma magia aqui Que tá dando pouco dano Então eu vou usar as lanças Lanças de alma Por isso que nosso mag é completo, né pessoal Tem mais duas Olha ela lá Nossa senhora Aê Tem mais alguma? Cuidado pra não cair aqui Que aqui é Hatch Kill E aqui a gente pega um anel Pedra de dragão de fogo Anel de falcão Ele serve pra quê? Pra melhorar a visualização sua Nos arcos É isso aqui ó Aumenta o alcance das flechas Quer dizer Você coloca ela e sua flecha Vai longe Pra mim não é muito útil agora Pode ser que depois A gente possa usar Grande alma do cavaleiro Orgulhoso Eu acho que daqui é isso Vamos despachar nosso querido amigo Primeiro vou agradecê-lo aqui ó Falou meu querido Tchau pra você E agora a gente vai despachar ele Com esse anel branco Por que que eu vou despachar ele? Pra mim voltar para a fogueira Com o itemzinho Vamos lá pra majula Que eu preciso Aumentar Buriçoque Aumentar o nosso A nossa luva Eu tenho uma sementinha de fogo aqui Vou aumentar ela Que beleza hein Que beleza Vamos ver aqui no velhinho Macduck Esse escudo Ele vai ser o nosso padrão Então eu vou Deixar ele no mais 10 né Naturalmente Mas eu vou usar outros escudos Tá Esse daqui posso usar Por exemplo Para magias Esse aqui também Mas eu prefiro esse daqui Pedaço de titanita Tá bom Depois a gente upa mais Aqui não dá Os cajados Falta titanita cintilante Tá Deixa eu ver aqui Se ele já me vende O que que você tem Para vender aí meu querido Esse item aqui ó Maravilhoso Essa algema Ela aumenta o poder De piramancia Muito legal Deixa eu ver O que que esse aqui faz Aumenta o peso Dos equipamentos Tá Só coisa boa Aqui hein Que maravilhoso Show de bola Vamos conversar Com esse cara aqui Eu preciso comprar um item Já vou comprar logo Nele Comprar essa escadinha Aqui ó Vou precisar dela Mais pra frente Será que eu já desci Aqui Tem que ver se eu desci Ali já E a velhinha Não tem nada Pra comprar Bacana Estamos bem O que que nós vamos fazer Nesse episódio Nós vamos Aprender um feitiço Aqui Eu vou trocar Uma magia Tirar uma bola De fogo Dessa Pra usar Essa magia Aqui ó Controle de queda Vou colocar O Você pode colocar O anel do gato Sei lá Eu vou colocar A calça Do bobo Da corte Eu não sei Se eu já desci Aqui Mas se tiver Descido Eu acho que não Mas vamos descer Podemos comprar Escada Mas eu vou Eu vou de boa Maravilha Jóia de vida Radiante Maravilha Que beleza Passar mais uma Magia Aqui é só correr Não precisa pular Boa Musgo roxo Maravilha Aqui tem Uma escadinha E eu acho que ainda Não tem essa chave Não Será? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu tenho A chave da porta Ainda não tem Depois a gente vai Ah, ela pega Lá embaixo Na região lá Muito doida Aqui, meu queridão Você só cai aqui Ó Tá Anel do olho maligno Perfeito Oste regresso E Show de bola Vamos abrir a fogueira Aqui tem esse Bichinho aqui Eu vou pegar ele Pra ficar livre Tá Bacana Mas não era bem isso Que eu queria fazer Agora não Mas eu vou pegar Aquele baú ali Que eu já vou Ficar livre dele Anel das juntas Da cinza Dá pra dar um pulinho Aqui Mas eu não vou Pular por aqui Tá bom Então Aqui Por enquanto é isso Eu vou voltar Pra fogueira Lá de Majula E descer novamente Que eu desci errado É aqui Que era pra descer Boa E aqui nós vamos Acionar essa fogueira Maravilhoso Pronto Esse pedaço É só isso Vamos viajar Para Viajar pra aqui E agora a gente vai Enfrentar um boss Que é um cachorrão Muito doido Temos que enfrentar ele Aqui Aqui a gente precisa Usar algumas Pedras de trava De tarros Deixa eu ver Quantas que eu tenho Tenho oito Maravilhoso Vou tirar essa magia Aqui que eu não vou Precisar dela E vou colocar Essa daqui Eita Nosso personagem Tá bombado demais Pra essa peleja Vou começar Ah eu já Aproveitar que eu tô aqui E vou lhe vender Umas armas Pro Pro Gávila Tá Rapidinho Já volto Aproveitei Já comprei Muita flecha Envenenada No Gávila Eita Estamos bem Demais Eu acho que eu vou Precisar de uma magia Aqui Vou tirar isso aqui E vou colocar Essa magia E vou Sem lança Eu vou com minha arma Normal Por que? Eu preciso usar Essa magia Aqui ó Tem uns Traíra aqui Que maravilha Que maravilha Vou passar Mais uma Aqui Agora eu vou Acelerar o vídeo Que eu vou dar uma Explorada Ali em cima Cara Pra você Que mexe Com Destreza Tem uma Lança Aqui Que ela Vem já Com a cabeça Nela Ela é muito Boa Só que pra nós Não vai dar Tá Precisa de 25 de destreza Não vai rolar Pra mim E precisa De três Pedras De travas Pra poder Liberar Ela Mas pra quem Trabalha Com força E destreza É maravilhosa Aqui vai ter Uns anãozinhos Chato Como é que eu vou Enfrentar esses anãozinhos Primeiramente Eu vou passar Aquela magia Aqui ó E vou com essa Ah tá bom Então Quer pegar dano Então vai com essa Também não Beleza Aqui nós Vamos usar Uma pedrinha De trava De tarros Pra abrir Um lugarzinho Secreto Boa Vamos descer Vou mudar Minha calça Não preciso Não tenho problema Com queda Ela abre Ela abre Isso aqui E aqui nós Temos um item Muito legal Deixa eu ver Que item Que é Pedra débil Titanita Cintilante Essa pedra débil É muito boa E tem raro E tem raro de conseguir Mas é muito bom Quase que eu pego O anãozinho Ah doido Tá dando mil e tanto De dano E ela nem upada Está Não precisa usar Nada aqui Pessoal É tudo desperdício Posso petrificar Dragão Pra nós É bom Poupar Essa arma É disso Não tem mais nada Que a gente possa Fazer Aqui não Ali não precisa ir Não precisa fazer Nada aqui Nós vamos Pra esse caminho Aqui ó Chegando aqui Nós abrimos Uma fogueirita E nós vamos Enfrentar o boss Que beleza Pra enfrentar Esse boss Nós vamos Fazer o que Deixa eu ver aqui Como é que eu vou Enfrentar esse boss Eu vou Trocar Essa magia Ele tem Muito dano Com fogo Tá Então A gente não vai Usar essas duas Aqui Eu vou Rearranjar Essas magias Vou usar Dano de fogo E esse Dano de fogo Isso aqui Ele Rebenta Aí vem As lanças Lança de crista E essa daqui Melhor Que isso Não tem jeito Tá Como eu vou Precisar do escudo E eu não vou Usar Essa magia Aqui ó Tá Tá Eu vou Colocar a luva Na mão Direita Boa E a gente Vai fazer o seguinte Vamos lá Eu vou usar Eu vou usar Essa magia Zinha aqui Bacana E vou usar Essa aqui Deixa eles virem É Magia Maravilhosa Fica sempre Perto dele Olha o dano Isso Fica perto dele Mais outra Cuidado Cuidado Agora Deixa ele atacar Primeiro Estos Agora É só Nunca foi tão fácil Matar esse bicho Tchau Meu querido Pegamos a alma Do rei rato Que maravilhoso E aí Meu querido Eu vou descer Aqui E vamos conversar Com o NPC Que vai Que Vai permitir A gente entrar No pacto Dos ratos Eita Não 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 Quase que eu Mato ele Vocês viram Cuidado Com essa calça Essa calça É perigosa Eu quero Entrar no pacto Do rato Com certeza Porque entrando no pacto Do rato Os ratos Não nos incomodam Ele vende Alguns itens Nada me interessa Isso Isso Vou Encerrar o diálogo Com ele Aqui Beleza Cara O mago O mago É o melhor Mago Que eu Montei Esse aqui Que eu Estou Com vocês Pessoal Aí Eu vou Vim Aqui E vou Viajar Para onde Viajar Para essa Região Aqui Do poço E agora A gente Pode andar Sossegado Aqui Que os ratos Não vai Nos atacar E se Atacar Vai morrer Maravilhoso Boa Ate Embora Daqui a pouco A gente Pega Aquele item Grande alma Sem nome Voltando Aqui Acho que tem Alguma coisa Para a gente Pegar Pedra suave Item Inútil Você pode Descer Essa ponte Tanto Por cima Quanto Para baixo Vou descer Essa aqui Por aqui Os ratos Não vamos Atocar Vamos ver O que tem Aqui Se valeu A pena Musgo Roxo Inútil É útil Só quando Está na região De veneno E esse aqui Sussurro Do desespero Toxa A magia A magia Não uso Magia dark Quem gosta De lançar Magia dark Só tem uma magia dark Que eu uso Que é aquela bola Os ratos Não vão Desatacar Maravilhoso Aqui Para trás Tem um item Para pegar Nunca foi tão fácil Entramos no pacto E ficou de boa Chegamos A fogueira Beleza Deixa eu ver Se as minhas magias Estão boas Para o rato Acho que sim Estão boas Demais Dar conta Tá legal Maravilhoso Então o que Que eu vou fazer Eu vou começar Com essa magia Aqui Cadê os ratinhos Deixa eles Juntarem Eita Belezura Sai de mim Ratazana Na espada Quando o ouriço Nascer Cadê o ratinho Ele Ele tem um Um Olha o veneno Comendo É Calça Que é uma beleza Não pode deixar Eles se toca Se não Você morre Cadê o outro Danadinho Muito bom Cara Cadê o ratinho Ele não apareceu ainda Ah Apareceu Eita Eita Que belezura Nunca foi tão mais fácil 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 Demais Chocolate Tranquilo Tranquilo Agora eu vou tirar aqui A minha calça Porque tem que ficar tirando Toda hora Senão ela dá dano No NPC Cadê o NPC Que acabamos de lutar Olha ele aqui Não quero comprar Nada de você Vamos conversar Boa Cara CP Bombadão Tá muito forte Vamos colocar aqui A calça Do bobo Da corte E vamos Cair aqui Cuidado Ai Quase que eu caio No lugar errado Pedra de trava De tarros Muito bom Esse item Cai aqui Cai aqui Cai aqui 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 E aqui Vamos pegar um item Aqui Pedra sangrenta Para pôr sangramento E tem que dar um pulinho Ali É um pulinho Difícil Viu Nossa É bem difícil Dar esse pulo Não sei se eu corro Assim Viro Ou vou direto Assim É bem difícil Ali tem um sino Se eu não me engano Um sino muito bom Pera Ou é um escudo De sino Uma coisa assim Que beleza Sino Discoide Não uso É um escudo Em forma de sino Tá bom Ah cara Ele me matou Vacilo puro Acho que é aqui Maravilhoso Maravilhoso Já pegamos o tatuzinho Aqui O objetivo nosso É chegar até a fogueira Vamos ficar preparado Para esses bichos Maravilhoso Recuperar A nossa vida Vou usar Essa magia Aqui Nossa O dano Que tá dando Deixa eu ver O que é que tem Nesse baú Aqui Poeira de osso Sublime Balando demais Pessoal Como tá muito Avançado O horário Aqui Eu vou acelerar O vídeo Quando chegar na fogueira Eu volto Todo mundo já conhece Isso aqui Não tem nada Para pegar De especial Então é show de bola Pronto Chegamos na fogueira Voltar pra Majula E acabar o episódio Por aqui Agradecer Todo mundo aí Que assistiu Este episódio Show De bola Vou colocar Fé Tá bom Começar a aumentar A fortitude E vigor Meu querido Agradecer Vocês Demais Por assistir Este episódio Que maravilha CP Bombadão Está muito Invocado É isso aí Próximo episódio A gente vai explorar Aquela região Escura lá Mas já estamos Muito forte Não é pessoal Agradecer Todo mundo Agradecer Todo mundo Fique com Deus Se inscreva no canal Deixa o like Valeu E fui Tchau 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 Obrigado.